Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal Janela Cibernética. Eu sou o Luiz Antônio. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre esse Blu-ray 3D. Esse home theater é muito legal, muito potente, mil watts, mas infelizmente esse lote veio com defeito. Ele tem um problema crônico que funciona um pouco e depois ele reinicia sozinho. E eu já levei esse home theater em alguns técnicos e o diagnóstico foi que precisava trocar a placa lógica para consertar o problema. A gente trocar a placa lógica desse Blu-ray não compensa por causa do preço. Vai ficar praticamente, se a gente achar essa peça, como já é um aparelho antigo, se a gente achar essa peça vai ficar praticamente o preço do que a gente pagou quando era novo. Então não compensa. Mas eu descobri um jeito facinho de a gente resolver o problema e a gente não vai gastar nada para resolver esse problema. O problema está aqui no painel touch. Esse painel touch é ligado na placa mãe, na placa lógica aqui do aparelho, por um cabinho flat. E é esse cabinho flat que está dando esse mau contato e faz o aparelho reiniciar. Para a gente resolver o problema, o que a gente vai ter que fazer é soltar esses três parafusos aqui, abrir o gabinete e desconectar o cabinho flat que liga o painel touch na placa lógica. A única questão é que quando a gente desligar aqui o painel touch, desligar o cabo flat que liga o painel touch à placa lógica do aparelho, a gente não vai mais poder controlar usando os dedos aqui através do painel. Mas a gente vai poder usar o controle remoto e vamos conseguir acessar todos os comandos aqui do aparelho através do controle remoto, que é o que a gente sempre faz. Mas dificilmente a gente vai se levantar do sofá e vai vir aqui para tocar com a mão no painel touch. Então se a gente fizer isso, desconectar o cabinho flat, vai ter o problema resolvido, não vamos gastar nada e o aparelho não vai mais reiniciar. Vou mostrar para você agora como é que faz. E o cabo que a gente vai soltar é esse aqui, o cabinho flat que liga o painel touch ali à placa lógica aqui do home. Bem simples. Pronto, soltou. A tampa já sai na mão. Depois que você desconectar, então é só fechar o gabinete e pode ligar que vai funcionar perfeitamente, não vai mais reiniciar. Então é isso, bem facinho, né? Três parafusos, você abre o gabinete, solta o cabo flat que liga o painel touch à placa lógica do aparelho e pronto, o problema está resolvido. Se o vídeo te ajudou a resolver o problema, então se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Compartilhe esse vídeo e deixe um like porque isso ajuda bastante o nosso canal. Continue olhando por essa janela cibernética e até o nosso próximo vídeo.